Vamos lá. Lenier Domingues. Vamos ver o que ele apresenta na francesinha. Eu joguei acho que uma vez com ele. Joguei cinco vezes com ele. Tudo foi rápido, eu acho. Pergi quatro, empatei uma. Vamos lá. Francesinha aqui, não tem erro. Vai nessa do avanço. Homem de cavalo C6 e bispo D7 aqui. Bispo P3. Eu jogava a ideia do Carlsen, que é tomar em D4 aqui. Não é direto. Cavalo E7. E como é que ele vai jogar aqui? Ele pode ir pra cá ou pra cá com o cavalo. Ou pode atrasar os envolvimentos também. Tamo na briga. Faltam três jogos, né? Tamo na briga. E ratingzinho safado dele, né? 2, 5, 8, 5. O cara é um monstro, né? Onde é que ele tá com esse rating? Vamos de cavalo F5. Esse aqui é bispo E7 mesmo. Não é jogar F6 rápido. Esse aqui é Firuza Carlsen, na partida rápida. Se o cavalo estivesse aqui, eu jogo um pouco diferente. Que ratingzinho safado dele, né? Ele tá pensando. O G4 aqui eu acho que não é bom, não. É nessa posição que o G4 chega mais forte. Às vezes. Aronia e Carlsen estão jogando. Carlsen chegando, hein? 5 e 6. E Torre tá lá em cima também, com 5. Rock, rock. A partida do Firuza é assim. Rock, rock. Bispo D3, F6. Rock. Bispo D3, F6. Segue a vida, né? Eu acho que tem que ser bispo D3 aqui, né? Tipo, bispo F4. Não sei o que eu faço. G5 é possível. Mas não sei se deve ser ruim, né? Bispo F4. Pensando em lançar alternativas pra ele, né? Eu acho que é F6 mesmo, quebrando. E aí, bispo... Porque ele pode alternar a ordem também, né? Bispo D3, F6 e não tomar. Mas é pra ser tranquilo, né? Eu tomo, tomo. Avalo D4 é pra considerar. E aí, bispo H7, essa posição eu não sei como é que tá. Toma, toma e dama D4, né? Não sei avaliar. Eu acho que eu tô pior. Bispo 8, por exemplo, né? Como é que joga aqui, então? Bispo F4. Dama B6, talvez? Flexível. Estranho, porque bispo F4 é útil de qualquer jeito. Então é um lance lógico pra ele. E aí? G4, direto, jogou. Curioso, esse lance. Acho que eu vou alagar 4 mesmo, né? Avalo H6 é possível. Não sei se é bom aqui. Acho que eu vou alagar 4. Sem maiores delongas, né? Tem uma hora que tem cavalo H6, mas eu vou jogar esse. Vou jogar F4 aqui. Tipo uma... Karocan. Não acho que eu volto essa porcaria desse bispo agora, né? Bisp 7, sem muita análise. F5, F6 eu vou quebrar, né? E eu vou tentar agora, tô IC8, dou uma B6, tentar um contra-jogo. É, eu vou tentar jogar rápido, tô IC8. Posso deixar um F6 jogado aqui, né? Não faz mal a ninguém, porque ele não quer jogar posicional aqui. E eu já fico pronto pra inibir os avanços dele, né? F6, né? Ele não tá preparado aqui e eu sempre posso ter a opção de tomar, né? Então acho que fica... Eu escolho, né? E tomar eu acho que não é legal pra ele não aqui. Eu tenho casa fraca, mas aí não combina com G4, né? Inclusive, eu acho que nem é bom o plano que ele fez aqui. Talvez não seja grande coisa. Também não vai ser ruim. Parece normal. Mas a parte que eu gosto aqui do preto. Dá uma B6, será possível também? Pra tocar aqui, cavalo B4. E se é A3, cavalo A5, né? É da Karocan... É, talvez dá uma B6, era melhor primeiro, né? Um pouco precipitado a F6. Não posso dar uma B6 aqui? Ele vai tentar a torre A, B1. Interessante. Espeão toma, ele toma de... D, talvez, né? B8 é um lance, né? Que eu tô olhando agora. Parece agradável pra BG6. Esse BD3... E BG6... Viram a tensão que eu não sei se eu quero, né? Eu acho que eu quero. Vamos tentar B8, né? A5 é um lance também. Que eu acho que é bem bom, inclusive, né? Olhando agora. A5... Porque B5 eu vou entrar, né? Cavalo B4. Ele não consegue lidar com esse cavalo aqui. Tipo, cavalei 1. É bem crítico, né? Isso. Mas acho que eu jogo Dama C7 mesmo. Pô, esse é legal, hein? Pra olhar. B5... Cavalo B4 mesmo. Cavalo E1, ele pode tentar. Pra pegar... Tentar prender meu cavalo. Dama C7. A3. Cavalo C2, tem que ser. E aí ele tem que jogar a torre C1, né? E eu tô perdido, né? Não dá. Cavalo E3, ele toma minha dama. Não tem nada. E bispo B4, ele joga a dama C2. Também não tem nada, né? Pô, era tão legal a 5, hein? Tipo, esse lance que o cara não dá muita bola. Ele não deve ter visto, né? B5, cavalo B4, cavalo E1. Cavalo E1. Talvez F por E5 agora, abrindo umas linhas, né? Ah, esse pode ser interessante. Ah, mas ele tá aguentando, parece. A pequena iniciativa que eu tenho. Eu posso... Eu já bispo 8. Parece flexível. Eu posso querer tomar. Se ele tomar de P1, aí eu tô bem com o bispo G6, certeza, né? B5 é ruim, né? Cavalo A5. Ele vai ter que tomar de D, mas aí bispo G6 eu tô chegando também. Porque ele não tem F5, né? Nessa posição. E... Ele não tem cavalo D4, né? Até tem, mas eu troco aí. Deve que tá firme. Parece bom bispo 8. E assim, ele tem mais espaço, mas numa partida com menos tempo, é sempre melhor ter o rei mais seguro, né? Sempre pode ter contra-jogo aqui, né? E pra ele usar essa vantagem, ele vai ter que jogar bem... Uma posição de bastante controle aqui, né? Bispo G6 direto eu não tenho certeza, porque ele pode fazer F5 aí. E aí talvez eu tô brincando demais, né? Também. Posso ir e voltar bispo F7. Mas ele pode tomar, talvez, G5. Acho que eu tô me animando demais, né? Mesmo essa posição, não tá claro como é que ele vai atacar. E ele tá se explodindo, né? Completamente. Então, aí C1 me incomoda um pouco aqui. Porque aí ele toma de D, bispo G6 e aí B5. E eu não tenho bispo C2 em paz, porque ele joga B, C6 aí. É, tenho. Eu vou ter que jogar... Esse é chato. Não sei se é bom. Esse é meio chato. Agora A5 tem o seu veneno, né? Porque B5, cavalo B4 é uma versão melhorada. Porque cavaleiro, agora eu tô trocando. E tá caindo em A2, né? Interessante esse lance, hein? Porque tomar ele vai tomar de D, com certeza. Se eu tomar aqui, eu tô ficando melhor quase, bispo G6. Não tô super feliz aqui. Só que ele toma de D. Eu tenho um G5, mas é muita loucura, né? Esse é o fim do mundo, mas acho que eu não vou jogar, não. Toma, toma, bispo G6. Aí B5, talvez seja chato, né? Cavalo E5 não funciona. A5 seria um lance incrível se der certo aqui. B5, cavalo B4. Se cavalo A1... Se cavalo E1, eu tomo em A2. Eu tô bem pra caramba, né? Aqui esse, né? Eu vou abrindo dos dois lados. Cavalo A1... Ah, cavalo A1 ele tem, né? Eu não tenho nada. Ele tem cavalo A1, droga. Que aí ele defende em A2, né? Aí F por E5, D por E5. E eu tô perdendo uma peça, né? Parece. Eu tenho toma, toma em D4. Não sei se presta. Ele pode tomar de F também. Aí eu tô quase escapando, mas não sei. Acho que eu tô forçando a barra, né? Talvez. E bispo G6 é um candidato também. Provocando tudo, né? F5. Posso trocar, trocar e bispo E8. Mas acho que é demais, né? Permitir E6 e jogar assim. Não, é estranho, né? Aqui eu quero jogar assim, então. Bispo F7. Criar essa tensão mesmo. E pion toma. Bispo F6, G5. Bispo E7. Dizendo pra ele que não tem absolutamente nada aqui. F6, eu tomo, tomo, tomo. E G7. Ah, eu vou jogar, dane-se. Vou jogar. Bispo F7 aqui. Bom, ele tava de olho nessa bagunça toda. Ah, esse eu não vi. Ah, o fim do mundo também. Mas ele vai piorar a minha torre, né? Talvez. Ou não, né? E aí, ele tá ficando aberto. Inclusive, ele tava de olho no meu lance, né? Quer dizer que ele tava pelo menos considerando como uma ideia pra mim, né? Vou tomar mesmo, né? Eu acho que não tem como sustentar aqui. Dá pra sacrificar essa qualidade já? Não sei se funciona. Acho que posso jogar 2 C7 mesmo na paz maior, né? Ah, daí B5 agora. Aqui é bispo F4, bispo F4, mas é B5, é meio chato. Eu não tenho cavalo A5, né? Essas aí estão começando a ficar um pouco ativas demais, né? E eu jogando o tempo no lixo pra avaliar. Será que fica de qualidade? Funciona, bispo D6? Bispo C8, Dama C8, não. Não sei se funciona, né? 2 C7, B5. Pô, não queria fazer cavalo B8. Lembra de torre A8 mesmo? Baixar a cabeça? Acho que não tá ruim, não. Quero jogar bispo D6. Talvez G6 até. Tá aberto o rei, tá bem aberto o rei dele. Ele jogou bastante energia aqui pra me incomodar, né? Agora tem uns Dama B6, tipo bispo F4, Dama B6 é um lance legal. Tem que incomodar em B4, toca aqui. Ele tem que manter o contato aqui no peão também. Eu tenho várias ideias, né? Dama G2 pode ser que ele faça. Pra ficar de olho aqui, defender aqui de outro jeito. Mas aí cai B4, né? Aí B5 eu tô entrando muito bem aqui. Por isso que eu não queria jogar torre C7. Eu perco esse lance, né? E torre B8 não ajuda em nada, né? Prefiro botar a torre A8 mesmo. Jogou esse. Ficou justamente esse que eu tava de olho. Então a B6 eu queria fazer, mas aí A3, né? Aí A5. Ah, minha torre de repente joga bem pra caramba, né? E vamos, vai. Vamos tentar usar... Ah, torre B1 ele tem. Eu perdi esse lance agora, né? Torre B1 é meio chato. Bispo D6 era a minha ideia, na verdade. Mas tá bom, eu tô de olhar aqui também. E eu tenho até um bispo G6 aqui interessante. É que meu rei fica meio esquisito. Tipo, se ele jogar torre B1, bispo G6. Interessante. Ele vai trocar... Não, não tá esquisito, né? Eu tenho um torre F5 chegando. Eu tô bem pra caramba, inclusive, né? Tipo assim. Torre B1, bispo... G6. Bispo P6 check não me incomoda, né? Porque ele tá se cravando todo. Esse é que quebra a minha estrutura, né? Que eu não queria... De um jeito estranho. Mas toma, toma. Dame E3. Não, peraí. Bispo G6, troca, troca. Caramba. Troca, troca. E B5, né? Talvez. Cavalar 5, né? Eu tô ok. Vamos ou não? Vamos ver. É que torre F5 vai chegar no próximo. Que é um lance bem agradável pra mim. O problema é dame E6 check, né? Que eu tô levando quase mate aqui. Tipo dame E3, assim, de algum jeito, né? Compromete muito o meu rei nesse lance. Bispo G5 era um lance esquisitão, mas é possível. A6 era um lance, talvez, pra passar a bola pra ele, né? Ver o que ele quer fazer da vida. Ele tem que tomar aqui, né? Os P6 não tem cabimento. Então, os Dama E6 me chateia bastante. Isso parece ruim, né? Ele quer fazer Cavalho E3. Pô, eu queria muito jogar Torre F5. E aí, Cavalho E3. Ele jogou rápido esse lance, né? Ah, B5 primeiro ele faz, né? Talvez. Não tá com medo desse, né? Se eu tomar, tomar equilíbrio pro G5. Ele tem Cavalho D5 até, né? E esse Sangue Frio? Cavalho D5, Dama D4 eu tô bem. D5, Cavalho D4. Esse pode ser, hein? Talvez. Porque Cavalho D4 eu não tô muito convencido aqui. Cavalho pra F5. Cavalho F5, cheque. Re H1. Tem compensação, mas... Não tá aberta a posição, né? Meu rei também. Torre D8, talvez. Torre F7. Tem o seu Charme também. Isso aqui é um negócio de virar super concreto, né? Como é que ele defende o peão de D4? Esse Cavalho D5 dá uma D4, né? Vamos lá. Gostei desse lance. Soltou esse, né? B5, Cavalho D4. E esse... Ah, mas aí vai ter algum golpe, né? Não vai? Dama C5, no último caso. Não, eu posso fazer. Tenso, né? Mas acho que eu posso. É, não tá tão tenso. Cavalho D7, torre E7. Eu tô suave, parece. Interessante esse, hein? Parece bom. Porque Dama G6, ele tá todo explodido também, né? Vamos lembrar disso. Ele não tem lance de defesa fácil. Esse aqui, larga esse. Eu defendo com a minha Dama, né? Esse aqui, larga o Bispo. Se ele voltar, aí beleza, né? Aí tá molhindo, né? Inclusive, eu tô quase ganhando aí, né? Dobrando aqui em F8. Gostei desse lance. Acho que ele vai ter que tomar em D5 mesmo. Cavalho. Aí Dama D4, troca, troca. Não acho que eu tô pior aí. Nem um pouco. O tempo tá indo embora, hein? E Dama G6 direto. Não é pra ser bom, né? Dama D4. Eu tô destruindo a minha Dama aqui, né? E D1 ele tem ainda. Esse pode ser jogável pra ele. No último caso, Cavalo D4, né? Troca as Damas. AB. Cavalo D5. Cavalo E2, cheque. Rei G2. Aí Cavalo F4, troca tudo, pega em G5, né? E tá caindo em A2, às vezes, também. Mas eu posso jogar esse pra ganhar, só que aí Torre D1. Ele não vai jogar isso, eu acho que é muita loucura, né? Só que eu não sei se eu tenho um depois de Torre D1, né? Eu teria que voltar, Dama pra B6. E aí Torre D5, eu tenho um Torre F4 ganhando, mas... Tem vários poréns nessa posição, né? B5 não funciona, né? Eu acho. Não, B5 era um lance crítico. Ah, tem o Dama D4 também, né? Eu não tô vendo. Ah, esse é 10 vezes melhor, né? Eu ataco a Dama dele. E aí se Torre D1... Bom, aí eu tenho candidatos, tem o Torre pra F4 até rolando. Acho que tem o J4 Cavalo D5 aqui. Jogou. Vamos trocar as Damas. Minha C1 duplex. Já estou melhor no tempo, oficialmente. Acho que eu não tenho nenhum problema aqui. Tô tocando em G5 também. E G2 ele pode tentar fazer. Jogou esse. Acho que bispo F8 não é passivo, né? Porque o lance que fica de olho em B4... Eu realmente preciso tirar esse bispo aqui, né? Da reta. Acho que esse tá bom. Vai fazer um B5... Ah, B5 não pode, né? Isso é um pouquinho chato. Vamos jogar esse mesmo. Eu perco contato aqui, né? Eu quero dobrar na coluna D agora, talvez. Torre D8, Torre D7. Cavalo dele... Ele tá bem mais exposto aqui. Bem mais exposto. Minha posição tá... Compacta. Isso foi chato. Botar uma Torre em C8... Ele evitou a Torre D8, né? Nossa, que interessante. Ele tem, tipo, o B5 agora pra tentar. Não tem uma Torre. Tá certo isso? Ah, ele quer ganhar meu P1 mesmo. Vamos? Tem um Cavalo H4 se ele tomar aqui. É divertido, né? Esse tipo de lance é o melhor de todos pra fazer assim, né? Porque o cara tá achando que vai fazer um lance de defesa, tipo RH7. Que parecia bom, inclusive, né? Mas esse é chato, né? Que eu ativo a Torre. E você não defende. Você contra-ataca, né? Ele quer jogar um Torre D3 se eu jogar RH7, né? Como é que é essa bagunça aqui? Se puder ser isso, Cavalo F3. Ah, ele tem esse mesmo. Tanto quanto curioso essa posição agora, né? Talvez esse. Porque a Bispo Decisa tem um Torre ser um mate, né? Me aceito tomar, mais ou menos, aqui. Torre H3 eu devo ter várias opções muito boas. Ele tá totalmente solto aqui, né? Não sei se eu me aceito tomar. Vai jogar RH2? Sem tempo aqui. B8 largou mesmo. Vou fazer um B6. Passar a bola pra ele. Não quero clarear a posição, né? Acho que eu vou ter que tomar esse Bispo. Não tem jeito, né? Queria tentar manter um pouco mais, mas vou ter que tomar. Facilita pra ele o tempo, mas eu tenho que tomar, né? Se eu não ouvi, droga. Meu Deus, perdi no tempo. Quase. Tá bom esse, né? Não é mate aqui? Não, não. Mate, né? Ah, não. Tem esse. Agora é mate. Elisa! Não tem jeito. Princesinha não tem jeito. Beleza, hein? Ganhamos. Nossa, intervalo agora, né? Vamos a água respirar. Pô, foi legal a partida, né? Foi muito legal. Precisão foi lá embaixo. Mas foi bem legal a partida. Gostei muito. Tamo na briga. Tamo bem na briga. São dois jogos ainda. Gostei do Bispo 8 aqui. Esse foi muito legal pra provocar, né? Manter a posição viva. Bem viva. Torre 8 foi muito importante. Gostei desse lance. Ó, B6. Não, melhor, mas parece que é legal. Dispo G6. Ficou bem legal essa posição. Não é uma gata. Exagero. É o segundo lance do Engineer aqui. Agora piorou um pouquinho, mas tá ligeira vantagem pra ele, né? Ué, gostei tanto do Torre F7 aqui. Pelo jeito é ruim. Mas eu achei tão... É, Dama G6 mesmo. Ele tinha que jogar. Ah, porque ele tinha um Torridão. Era bom Nama G6 mesmo. E aqui tá equilibrado e... Pô, foi legalzão esse final. Ele tá muito exposto, né? Tava lá H4. Essas... Tá exagerando aqui. Nem tá sendo erro esses lances. B6 eu gostei. E essa posição aqui tá mais chata mesmo pra ele. Quase que é meu tempo aqui, né? B5 foi legal. E mate. Beleza. Achei que era mate aqui. Eu não vi que era mate mesmo. Beleza. Eu não vi que era mate. Eu não vi que era wrestling aqui. Obrigado.